Com um cenário incerto na geração de empregos em 2013, muitas pessoas iniciaram 2014 a procura de trabalho. O Sistema Nacional de Emprego, CINE, é um ponto de referência para quem precisa ingressar no mercado de trabalho. Houve a questão da procura do trabalhador para a contratação para o mês de dezembro, período natalino, e parece-me que esse trabalhador permaneceu no mercado de trabalho. O quadro de vagas dispõe de muitas oportunidades. Para cada vaga, nós colocamos no mínimo três currículos para atender aquela necessidade, aquele perfil. O órgão que atende toda a região da Zona da Mata registra em média de 350 a 400 novos empregos por mês. Mesmo assim, a gerente do CINE faz um apelo à classe empresarial para que procure o órgão para futuras contratações. A população vem e nos procura trazendo os seus currículos, se colocando ao dispor para nos atender, e as empresas solicitando o nosso trabalho e os meios de comunicação nos ajudando. Então, é uma grande parceria e que tem dado certo. O CINE de Rolim de Moura está localizado na Avenida Manaus, número 5435, no centro da cidade. E o telefone para contato é o 3442 3660.